Amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Para mim é um prazer e uma alegria retornar a esta igreja e poder rever alguns, conhecer outros. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Os irmãos podem sentar. Nesse agradecimento, estendo também ao pastor desta igreja, o pastor Wanderlei Prata. Também ao pastor Paulo César. A alegria de estar aqui e poder rever muitos irmãos. Também rever o Valnei e a sua família, que Deus possa também abençoar de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Há alguns anos atrás eu estive aqui, já tem um tempo que eu não venho aqui. E eu ministrei, na última vez que estive aqui, dois dias sobre batalha espiritual. Não sei se alguns lembram disso. E como já tem muito tempo, eu acredito que tem muitos irmãos que não participaram destas ministrações. E eu tenho aqui alguns exemplares, não coloquei nem lá atrás, ou seja, na mesa lá, porque eu tenho poucos aqui. Eu tenho uns 15, no máximo, mais ou menos. E é um livreto meu, e que aqui nós falamos sobre vários assuntos. Aqui eu falo sobre conhecendo o satanás e as suas estratégias, falo sobre cura interior, depressão, falo também sobre perdão, culpa, ansiedade, ira, medo. Falo sobre superando traumas familiares. E tem outros assuntos que estão arrolados neste livreto. Se você comprar, com certeza, você estará levando um pouco mais de conhecimento e também vai ter oportunidade de se defender melhor. Eu costumo dizer que batalha espiritual é uma coisa que nunca se termina. Enquanto aqui estivermos, as batalhas nós vamos enfrentá-las. Elas vão acontecer. Mas um livreto como esse, outros que também existem, nos ajuda a melhor enfrentar estas batalhas. Então, se você quiser adquirir, logo quando terminar, você pode me procurar aqui. E nós estaremos com muita alegria passando a você pela quantia irrisória de 10 reais. Está bem? Que Deus abençoe. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você. Tem registro no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, apenas o primeiro e o segundo versículo. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 1 e 2. Quero dizer também que era desejo meu estar aqui com a minha família hoje, mas não foi possível estar aqui com a minha família, porque a minha esposa, ela teve um chikungunya. Então, muitas dores nas articulações, a situação ficou muito complicada. E era desejo meu trazê-la, porque a gente iria trazer o nosso caçula. O Paulo Miguel tem dois anos de idade, gente. E ele, dessa vez, viria. Mas, por esse motivo, não foi possível. Acredito que, numa oportunidade posterior, nós vamos estar aqui com a família e vai ser uma bênção. Até porque é um culto que envolve a família. Eu gosto de estar com a minha família. Porque é muito importante falar sobre esse assunto quando a sua família está. É importantíssimo quando você ministra e a sua família olha para você e diz isso é verdade o que ele diz. Isso é o que ele preconiza também dentro de casa. Mas, hoje, não foi possível. Os que acharam, digam amém. É um texto muito conhecido, não é? Diz assim E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago E os pescadores, havendo descido deles estavam lavando as estavam lavando as redes Pois bem, amados A epígrafe deste deste texto neste capítulo já diz A pesca maravilhosa fala também sobre os primeiros discípulos É um texto também muito usado para uma ministração quando há consagração de obreiros Mas também muito importante se encaixa se coaduna muito bem com a nossa vida com as questões que envolvem aquilo que chamamos do nosso cotidiano as questões do nosso dia a dia E o primeiro versículo que já lemos diz que aconteceu que Jesus aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra estava junto ao lago de Genezaré O lago de Genezaré que também pode ser chamado de Mar da Galileia era um lago muito importante naquelas circunstâncias era um lago onde também tinha muita gente que ia ali para pescar um lago que nas suas partes mais profundas media de 25 a 43 metros ele tinha 25 quilômetros de distância por 13 de largura era um lago que também as pessoas usavam muito para ganhar o seu pão de cada dia além da pesca porque também o translado para o outro lado era feito também por ali muitos pescadores ou seja muitas pessoas que tinham barcos atravessavam as pessoas ali e o que é interessante é que um dos personagens deste texto chamado Simão e que era um pescador extraordinário respeitado e reconhecido naqueles dias esse pescador ele vai ao mar para pescar e quando se vai ao mar para pescar um pescador geralmente ele escolhe um dia importante um dia que que tenha tudo para que possa dar certo sobre aquela pescaria e pescador que está acostumado que conhece o mar sabe o dia certo para isso e Simão segundo os eruditos historiadores ele conhecia bem aquela localidade ele conhecia bem aquele lago sabia muito bem onde era que estava o maior cardume para que pudesse ser pescado ele tinha uma experiência larga sobre isso e o que é interessante dizer que o dia estava altamente propício para que tudo desse muitíssimo certo as coisas estavam indo muito bem mas eles vão ao mar e indo ao lago de Genezaré o mar da Galiléia eles começaram a pescar e de repente não conseguem encontrar ou seja não dá certo as coisas começam a dar errado e eu até me permitam conjecturar alguém pode ter dito a ele assim Simão eu acredito que no outro lugar nós vamos conseguir encontrar peixe e quem sabe que ele não tendo também alternativa porque era perceptível que não tinha nada onde eles estavam deve ter ido e também chegando lá não conseguiu não é assim que também acontece muitas vezes na nossa história nós às vezes achamos que vai dar tudo certo porque parece que as coisas estão caminhando para que dê certo e de repente dá errado e de repente não funciona do jeito que nós queríamos que funcionasse de repente as coisas não vão da forma que nós achamos que deveria ir e o que é visível é que isso aconteceu naquele dia e eles passaram a noite inteira pescando e parece que nada dava certo parece que quanto mais pescava para mais longe os peixes iam e eles não conseguiam encontrar nada e diz a bíblia que esses homens que na minha ótica saem felizes entendendo que aquele dia era um dia propício para a pesca e que trariam com certeza para a sua casa o pão de cada dia para o sustento da sua família eles estão voltando de certa forma frustrados decepcionados porque aquilo que poderia ter sido muito bom na ótica deles não foi e eles estão vindo estão vindo só que nesta vinda deles para a praia jesus estava também ali eles chegam diz o texto que eles descem do barco e tendo descido do barco eles começaram a lavar as redes significa que quando eles começam a lavar as redes é porque não ia mais voltar a pesca aquele dia naqueles dias as redes eram feitas de pele de animais eram cordas feitas com pele de animais e eram muito pesadas eles só lavavam quando realmente estavam convencidos que não voltariam mais para pesca então isso estava decidido entre eles não voltariam mais para pescar e começaram a lavar as redes e quem sabe até pensando o que que ia fazer qual será a minha saída diante desta situação que foi frustrante o que vou fazer diante dessa situação que deu tudo errado as alternativas não deram certo tudo aquilo que eu busquei que lutei que fui atrás não funcionou não aconteceu e agora mas estão ali lavando as redes lavando as redes eles estavam e de repente está pregando ali Jesus de Nazaré Jesus está pregando ali a palavra está falando falando e a multidão vai o apertando e ele vai chegando de repente ele olha e já está quase entrando dentro da água e quando ele percebe isso ele olha para trás e nesta que ele olha para trás ele percebe que existem lá dois barcos ele olha para o barco de Simão e pede para entrar no barco de Simão entra naquele barco e diz a Simão afasta o barco um pouco da praia Simão afasta o barco um pouco da praia eu já quero te dizer que uma das coisas para começar a dar certo é isso que eu acho que deve ser feito é importante que você quando Jesus entra no barco nós temos que afastar um pouco ele deixa claro que nós temos que afastar algumas amizades deixa claro que nós temos que afastar alguns relacionamentos que muitas vezes parecem que são bons mas não são porque conduz aquilo que é negativo aquilo que traz problemas aquilo que muitas vezes induz ao erro aquilo que muitas vezes quando trago para dentro de casa eu digo por que minha família está assim quem é que você colocou dentro de casa quem foi que você conduziu para dentro do seu lar a nossa casa o nosso lar é o nosso lugar da nossa mais alta intimidade é lugar onde convive eu e a minha família agora Jesus quando chega lá ele pede para que nós nos afastemos dessas questões porque essas coisas começam a ficar muito forte traz dificuldade traz a dissensão traz a separação traz o problema para dentro de casa e a palavra nesta noite eu digo nesta manhã é a seguinte Jesus está dizendo afasta alguns da tua vida deixa alguns um pouco mais longe é melhor que estejam mais afastados porque Jesus está dentro do barco e quando ele está dentro do barco tem bênção tem vitória tem saída tem oportunidade tem a presença dele aleluia louvado seja Deus quando eu falar aqui dessa noite vocês entendam como de manhã está bem porque às vezes a gente está tão acostumado a pregar noite e que quando vamos pregar de manhã a gente acaba falando assim mas amados Jesus entra naquele barco e quando ele entra no barco toda aquela dificuldade que estava vivendo Simão e aqueles que estavam com ele a impressão que eu tenho salve-se melhor juízo é que ele se esquece que não teve sucesso naquela pescaria caro companheiro que eu cheguei aqui no horário da administração da escola dominical e vi o senhor ministrando com muita maestria e tive alegria de ouvi-lo pregar aqui muito forte pastor Celso é fato que quando Jesus chega ali aleluia a casa ela pode não ser uma casa bonita a casa pode ser uma casa que não tenha muitos móveis a casa ela pode ser uma casa simples pequena sem chamar muita atenção mas Jesus estando dentro dela eita se ele está dentro da casa não tem para onde correr a presença de Jesus dentro da casa muda ela muda relaxo eu estou sentindo a presença do leão da tribo de Judá aqui deste lugar Jesus estava ali Jesus estava na casa e de dentro do barco de Simão Jesus começa ou continua a pregação Simão não está nem aí Jesus estava ali Jesus está dentro do barco se Jesus está dentro do nosso barco a onda pode vir muito alta mas olha que convicção eu tenho não vou naufragar as vezes você está olhando parece que ele vai cair mas você sabe Jesus estar aqui olha aqui o barco não vai naufragar você pode de repente estar olhando para dentro da sua família e não vendo nenhuma alternativa você de repente está olhando para dentro do seu lar e olha e diz não tem mais jeito para ela ou para ele ou para os filhos não tem mais o que fazer acabaram-se todas as minhas saídas e aqui eu inicio a mensagem Jesus chega quando não tem mais saída aleluia quando não tem mais jeito é a hora que ele chega e eu quero dizer que ele chegou no teu barco nesta manhã você acredita nisso? pode dar um brado mais alto pode? pode dar ele chegou no teu barco nesta manhã e se ele está dentro do teu barco olha só levanta a mão porque eu quero profetizar para você levanta o mais alto que você puder se você tem convicção que Jesus chegou dentro do teu barco descanse arreia as armas olha só e quem vai lutar pela tua casa pela tua família é ele quem vai estar conduzindo as coisas é ele e a própria palavra diz que operando ele ninguém pode impedir aleluia aleluia glória a Jesus aleluia glória a Deus Jesus chega quando não tem mais jeito ele entra naquele barco daí ele começa a pregar conclui a pregação dizendo sabe o que dizendo o seguinte vai ao mar alto e lança as redes Simão falou porque ele conhecia aquele lugar aí Simão diz ah mestre tudo bem eu estou aqui atento e a tua mensagem está sendo extraordinária para mim mas eu conheço esse lago aí pesquei a noite toda e não consegui pescar um único peixe e o que é interessante é que mesmo ele tendo a experiência de pescador ele também tem uma outra palavra muito forte quem sabe que a mensagem que ele ouviu ali não foi essa que trouxe essa alegria esse fortalecimento para ele dizer assim ele disse olha pescamos a noite toda não conseguimos nada mas sobre a tua palavra está dando tudo errado lá olha aqui sobre a palavra dele ele vai dar tudo certo aleluia sobre a palavra dele o desemprego vai não é o final da história para você não é nós estamos aí numa estatística que são cerca de 12 milhões de desempregados é muita gente não é e o que me chamou a atenção que a minha esposa foi prestar um concurso ela é nutricionista e ela disse para mim assim nego eu fiquei assustado eu falei por que eu fiz a inscrição mas são mais de 3 mil pessoas para 17 vagas eu disse para ela você precisa de quantas ela precisa de um 16 eles vão brigar lá porque uma já é sua agora se prepare para isso estude se preocupe com isso sabe o que aconteceu queridos a nega tirou em primeiro lugar a coisa pode estar difícil mas se eu estou na presença de Deus e sou fiel a ele temente a ele ele não deixa você passar vergonha não te deixa decepcionado ele está dentro do barco ele está dentro do barco ele está mudando as coisas dentro do barco você pode dizer amém então queridos sobre a palavra do senhor ele foi ao mar alto para lançar as redes e que impacta nesta palavra o que chama nos também a atenção é que aquele dia não era dia propício para pesca o dia certo para pescar era o dia anterior que ele esteve pescando aquele momento não era o momento mais adequado não era o melhor dia estava tudo errado não tinha nada certo mas aí queridos o nosso Deus ele é expert em quebrar protocolos paradigmas as situações que muitas vezes são desse jeito que tem que acontecer Jesus prefere fazer sempre de um jeito diferente e quando você vai a palavra você percebe isso Saúl ainda era vivo e ele manda o sacerdote a casa de Jessé ungir o próximo rei de Israel e aí quando ele chega lá procura os filhos de Jessé não acham e quando eles não acham nenhum ele diz acabaram os seus filhos ah tem um que está no campo ele traga-o aqui parece que dentro dele ele sabia que era Davi só nos assentaremos à mesa quando ele aqui chegar Davi chega é ungido rei e olha aqui só assume o reino 17 anos depois outra coisa forte o que é comum na questão que envolve a monarquia é de pai para filho neto bisneto assim que funciona Davi não pertencia à casa de Saúl Davi não era de lá e o que é interessante é que até quem tinha porque quando Deus quer fazer ele faz de um jeito para não deixar ninguém assustar como é que pode isso uma coisa estranha não o neto que tinha vivo e que caiu vocês conhecem a história Mifibosete e que ainda estava lá e tinha os pés quebrados podia assumir porque diz a história que só podia assumir aquele que tivesse que não tivesse nenhum tipo de problema no seu corpo físico isso alguns eruditos dizem que é até para estar na presença do rei imagine para ser rei só que Davi assume 17 anos depois e quando ele assume ele pergunta tem alguém da casa de Gessé ou seja tem alguém da casa de Saúl que eu possa usar de benevolência para com ele alguém diz tem Mifibosete e vocês conhecem a história que está hoje lá em Lodebar aí ele diz manda trazê-lo aqui ele estava longe é chamado achando até que poderia morrer porque tinha duas finalidades a ser chamado a presença do rei uma era para ser abençoado outra era para morrer no coração de Mifibosete não tinha feito nada para ter alguma benevolência na ótica dele só que por conta da amizade com Jônatas Davi chama ele vem e diz ele a partir de hoje vai ficar aqui ah ele tem os pés quebrados não tem problema ele vai comer aqui vai ser tratado como se fosse meu filho como se fosse da minha família eu estou deixando claro uma coisa para você aqui hoje diante de toda dificuldade que todos possam até dizer não tem como dar certo não tem como funcionar não adianta insistir alternativas para ele todas frustraram-se não tem mais jeito acabou para ele agora eu também digo agora tem saída é a partir do momento que tudo começa a estar contrário é que Deus começa a agir quando todo mundo começa a dizer não tem mais gente não tem peixe aí aí Jesus diz vai lá pescar no mar alto ele pesca em um bar e o barco vem quase caindo quase na pique de tanto peixe que tinha lá é o que Deus vai fazer na história da tua família ele vai mudar as coisas ele vai realizar o milagre e é o nome dele que vai ser glorificado você acredita nisso diga glória a Deus levante a mão mais uma vez mais alto que você puder e diga assim Senhor Jesus diga forte Senhor Jesus eu creio no que irás fazer na minha família diga na minha família diga forte a minha família te pertence bate no peito e diz olha aqui a minha família pertence adeus Satanás pode tentar mas ele não vai conseguir porque tem a blindagem da presença de Deus na tua casa estando blindado na tua casa o diabo não pode entrar eu sinto a presença dele aqui nesta manhã eu sinto ele agindo de maneira grandiosa aqui sobre vidas aqui aleluia 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 e a operação de Deus é grande quando ele opera não tem como mudar glória a Deus glória a Deus parece que não tinha mais jeito mas é quando Jesus entra no barco que as coisas mudam e Simão ele faz exatamente como Jesus disse pesca como já falei parece que o barco e a pique ele teve que clamar ajuda e a impressão que eu tenho é que a partir deste milagre feito por Jesus ou no ato deste milagre parece que a preocupação de Simão era mais os peixes a preocupação dele parece que tem uma mudança porque a partir daquele dia ele passou a ser pescador de homens a partir daquele dia as coisas mudaram de uma maneira tão forte que ele passou a ser pescador de homens deixou tudo para seguir Jesus eu tenho certeza que hoje aqui deve ter adentrado por essas portas alguém que está vivendo uma dificuldade em sua família alguém que quando olha não encontra alternativa não vê a saída mas Jesus chega quando não tem saída agora você tem que permitir ele entrar no barco da sua vida se você não permitir ele entrar não tem como a palavra ela é clara forte enfática quando diz que você tem um livre arbítrio o livre arbítrio deixa claro exatamente isso de deixar claro a condição e o direito de escolher se quer ou não quer se aceita ou não aí é com você a partir desse momento se o coração está aberto e Jesus entrar pode saber vai ter mudança se você deixar ele adentrar por mais complicada que as coisas estejam ele muda ele muda as vezes nós vivecemos tantas dificuldades que a gente olha e realmente não encontra a saída parece que quanto mais clamamos mais difícil fica e a impressão não é o que é fato mas a impressão que temos que Deus está nos ouvindo mas eu quero dizer nesta manhã que a bíblia diz que ele não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir as nossas orações ele conhece cada detalhe da tua história ele conhece como inúcias cada situação que você diz que não vai dar e embora você tenha até motivos para dizer que não tem jeito ele está dizendo eu tenho uma saída para você ainda que você clame forte falando acabaram os meus recursos a última palavra é dele e ele não deu a última palavra ainda e é ele que está no comando para mudar a trajetória é ele que está no comando para deixar claro que pode fazer além da tua expectativa que pode ir depois do que você esteja esperando você acredita assim diga amém vamos ficar de pé aleluia glória glória a jesus glória a jesus abraça quem está perto de você chegue pertinho de quem está perto de você aleluia diga diga aí para ele ou para ela olha tem saída jesus está no barco diga isso para ele ou para ela aí diga jesus está no barco tem saída aleluia glória a deus passem essa semana dizendo jesus está no barco tem saída aí alguém pode até dizer assim estou vendo nada acontecer você vai dizer jesus está no barco tem saída não desista não pare de falar se alguém falar o contrário não tá bem continue dizendo a semana inteira jesus está no barco tem saída tem saída passem essa semana dizendo isso ele está no barco tem saída maravilhoso jesus em tua presença nesta manhã quero te magnificar senhor pelo privilégio de estar aqui quero te agradecer por estar aqui ó deus e hoje está com porta voz da tua palavra senhor quero louvar o teu nome pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão os pastores desta igreja todos aqui deste ministério senhor que as tuas mãos continuem estendidas que toda armadilha que toda situação contrária tudo aquilo que satanás tenha tentado arquitetar para trazer problemas sobre a tua autoridade nós queremos repreendê-lo em o teu nome e petrar sobre a vida de cada um aqui nesta manhã amém as tuas as tuas bênçãos as más copiosas que tu possas guardar proteger amparar e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um é a nossa oração nesta manhã em nome de jesus e todos digam amém se você puder dar um forte aplauso deus senhor jesus glória a deus diga para três pessoas aí tem milagre na tua casa meu irmão diga aí só quem crê levanta a mão direito diga se eu recebo eu tomo posse já deu tudo certo só que recebe se expresse da melhor forma que você puder aleluia oh meu pai a nossa colheita será 30 60 100 por 1 e nosso milagre estabelecido para a glória do eterno que essa palavra saia daqui e ache lugar dentro da tua casa dentro de você e aonde a palavra bate ela não volta vazia alguém nesse ambiente tão especial que não é evangélico levante suas mãos eu já perguntei aqui tem alguém que não é evangélico aí oh meu campeão Deus te abençoe por ter vindo nessa manhã nós entendemos que de todas as pessoas importantes aqui Deus trouxe você aqui vai dizer que você é muito especial para ele e eu quero te fazer um convite eu quero te constranger começar a palavra disse que já deu tudo certo para você também já deu tudo certo você não quer dar sua vida para Jesus cuidar para fazer parte dessa família tão linda porque você é um campeão se você quiser se sentir tocado por essa palavra pelo Espírito de Deus sai do seu lugar nós queremos orar por você quero te dar um abraço aqui na frente quero abençoar a tua vida manda eu põe em posição pelo teu querer pelo toque do Espírito de Deus amém se você quiser a gente vai fazer um canto com a metade de um louvor se você quiser meu amigo eu sei que é difícil as pernas ficam pesadas o coração acelera mas quando chega aqui é coisa linda e é coisa maravilhosa aleluia vamos fazer um louvor seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou essa semana não será diferente essas mãos vai te segurar seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim aleluia e se eu passar pelo vale declariza acharei conforto em teu amor isso pois eu sei que és aquele que me guarda vai vai me guarda levante as suas mãos e adore em teus braços é o meu descanso em teus braços é o meu descanso chega a isso aumente o tom da tua voz em teus braços é o meu descanso aleluia em teus braços é o meu descanso eu estou estou nos braços daquele que nunca me deixou tome posse disso aí teu olhar senhor seu amor seu amor perfeito aleluia tu és aquele que me guarda diga isso me guarda me guarda oh em teus braços é o meu descanso em teus braços é o meu descanso aleluia em teus braços é o meu descanso em teus braços é o meu descanso quem crê levanta as mãos que é um repouso pra tua casa que é uma cobertura pra tua família os laços do diabo preparado pra essa semana todos eles já caíram por terra a tua casa vai romper a tua família vai ser salva tu será curado abençoado liberto Deus está aqui se você recebe e crê nessa verdade se expresse dê uma aleluia mais alto que você muda oh meu pai oh meu Deus eu caio de novo em tuas mãos aleluia eu caio em tua graça amém eu caio de novo em tuas mãos diga pro teu irmão assim já deu tudo certo em nome de Jesus amém onde Abraão o Bego Zedek chega Abraão libera o dízimo né vou receber com carinho pastor Vandéle Prata pastor presidente dessa igreja amém ah glória a Deus bom dia irmãos pastor Paulo César está diminuindo a cada dia é no tamanho mas na grandeza de Deus Deus está fazendo ele grande a cada dia quantos estão felizes com Jesus aqui diga amém vocês sabem que o slogan dele é me ajuda aí né quem já colocou esse adesivo no carro aí me ajuda aí só três gente você que tem um veículo quiser compartilhar desse sonho do pastor Paulo César né pastor Paulo César tem orado a Deus né tem trazido até a nós um sonho que Deus colocou no coração dele de fazer parte do governo dessa cidade então se você quiser você não vai precisar botar nada de política não é só um slogan me ajuda aí tá bom e eu tenho certeza que Deus vai te ajudar em dobro quantos estão felizes digam amém mais uma vez queridos eu quero convocá-los para sábado que vem nós vamos fazer aqui uma grande consagração tem coisa que Deus não vai fazer por mim nem por você tem coisa que nós que temos que nos posicionar porque se você não se posicionar e dar o primeiro passo Deus vai ficar só te observando tem coisa que Deus não vai fazer por você amém Deus vai te dar condições de você ter saúde diga amém condições de você ter uma porta aberta diante de você mas quem levanta da cama é você não é verdade? porque tem alguns que o Senhor falou assim para alguns toma a tua cruz negue-se a si mesmo e siga-me mas tem tantos outros que precisa ouvir isso aqui de Jesus levanta da tua cama deixa de ser preguiçoso e vai buscar a minha face porque tem pessoas que querem as coisas de Deus mas não querem buscar ao Senhor então estou convocando toda a igreja todo o ministério está com essa responsabilidade pastores presbíteros evangelistas missionários quadro de obreiros sábado que vem nove da manhã no jejum a gente vai entrar na sexta-feira às dez da noite às vinte e duas horas no propósito com Deus e vamos entregar no sábado ao meio-dia amém? então nós vamos vir para o culto de consagração nove da manhã o culto vai ser dirigido por nós pastores com a ajuda de Deus e vai ser um grande culto quem levar a sério esse propósito a tua vida espiritual vai ser mais abençoada você vai estar ajudando que ajudando ao ministério que as janelas do céu se continuem abertas sobre ela sobre o ministério amém querido? mas você também vai ser abençoado que o propósito é a nossa vida espiritual diga minha vida espiritual e o ministério sarando a terra perida tá bom? então todos nós vamos compartilhar dessa visão vamos abraçar porque tem muita gente que não quer vir ouvir queridos a palavra de Deus diz que devemos estar pronto a ouvir e ser tardio no falar sabe por quê? porque quando a gente ouve acontece mudança dentro de nós e quando a gente fala a mudança é ao nosso redor aperta a mão de quem está do teu lado segura na mão dele e diga quando você ouve a mudança é dentro de você mas quando você fala a mudança é ao teu redor amém? quantos estão comigo aqui digam amém por isso então querido vem receber de Deus vem receber sábado nove da manhã nesse grande propósito de jejum todo o ministério envolvido e toda a igreja e você que é visitante e que crê né nessas armas espirituais de Deus para a nossa vida que é o jejum a oração vem buscar eu tenho certeza que tu vai ter um segundo semestre muito melhor do que o primeiro diga graças a Deus amém queridos você vai ter paz porque quem tem paz dorme você vai descansar na presença de Deus mas a nossa parte devemos fazer e amanhã a noite nós vamos iniciar uma grande campanha aqui no culto de cura e libertação derrubando barreiras tem situações que estão invisíveis diante dos nossos olhos porque são barreiras espirituais aí está dentro da nossa casa é muralha que está dentro do nosso trabalho é muralha que está na nossa vida pessoal quantos estão entendendo digam amém então amanhã nós vamos começar essa campanha tá bom querido dê a mão a pessoa que está ao seu lado glória a Deus todos todos estão convidados a estar nesse grande propósito de jejum sábado que vem isso é uma igreja que crê nos mistérios de Deus você é família você é família venha traga a sua família coloque esse propósito diante de Deus Deus vai ajudar a matar muita coisa na tua vida Deus não quer matar Deus não quer matar você Deus quer matar esses desejos ruins esse desejo carnal essas coisas que te levam a se distanciar de Deus então venha venha e participe sábado você vai ver que vai acontecer algo novo na tua vida vem com essa expectativa coloque com seriedade esse propósito diante de Deus fecha teus olhos um pouquinho estamos no primeiro dia da semana agradeça a Deus por este dia agradeça a Deus pela sua família agradeça a Deus pelo fato dele estar te dando mais uma oportunidade neste dia reconheça-o em teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas seja simples humilde ao ponto de reconhecer diante de Deus as tuas falhas as tuas impossibilidades mas seja honesto contigo mesmo e se arrependa diante de Deus porque tem pessoas que tem dificuldade de se arrepender mas você precisa entender que o arrependimento é o caminho para grandes conquistas para uma nova fase um recomeço aleluia aleluia glória a Deus receba a força e coragem de Deus nesta manhã receba a ousadia de Deus aleluia tua vida nunca mais será a mesma levanta tua mão para o céu e receba e receba e receba dessa graça receba dessa unção divina para a glória do nome do Senhor chamar Elohim 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 e a fé aleluia 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 glória a Deus glória a Deus bendito é o teu nome aleluia dá um abraço dá um abraço ou um aperto de mão em quem você tem uma intimidade ou quem você está aí do seu lado e diga pra ele a vitória é tua meu irmão alega o teu coração pode sair até do teu lugar apertar a mão nós somos uma família em Cristo Jesus olha antes de terminar o culto eu vou fazer um pedido a vocês é voluntário mas é importante se você puder participar nós temos duas famílias para poder ajudar a igreja distribui muitas cestas cestas básicas aqui todo mês alimentando mais de cem famílias são muitas famílias que vem buscar a cesta básica aqui que vivem e sobrevivem com o alimento que a igreja dá só que tem uma necessidade querido e quando tem necessidade a gente tem que estar pronto a ajudar a gente tem duas famílias uma o problema de enfermidade que precisamos adquirir remédio e ajudar a pagar os exames isso é necessidade não é brincadeira não e a outra está com a luz cortada e tem criança pequena em casa essa semana eu já ajudei essa semana que passou eu ajudei no meu particular uma família que estava numa situação como esta luz cortada sem condições nenhuma de comprar um bujão de gás mas agora eu quero convocar a igreja ajudar essas duas famílias amém amém queridos é com o que você puder Deus vai registrar e vai com certeza te retribuir eu vou terminar o culto eu vou terminar o culto não sai do lugar agora não por favor e você assim que eu terminar o culto você vai vir e vai colocar aqui no altar o que você sentir o que você puder é de fato para ajudar essas pessoas amém levanta tua mão para o céu tenha um domingo excelente isso é igreja tá irmãos isso é igreja estender a mão ajudar se cada um contribuir um pouquinho não fica pesado para ninguém que Deus te dê uma semana feliz uma semana de paz uma semana de alegria que Deus te conceda toda sorte de bênçãos sobre a tua casa sobre os teus projetos e que a boa mão de Deus te leve a lugares altos te conduza em triunfo e te abençoe ricamente o Senhor te abençoará mil vezes mais assim como Ele tem dito Ele vos aumentará a cada dia mais que tu tem uma semana fantástica e maravilhosa e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai e as mais doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos que aguardem a volta do Senhor Jesus nas nuvens e todos digam quem diz amém aperta a mão de alguém vai paz se você quiser vir aqui no altar contribua oh aleluia Deus te abençoe Deus te abençoe o Deus te abençoe um o Obrigado.